O Atlético Tubarão apresentou ontem o novo treinador Edson da Silva, o Edinho, já passou pelo clube onde comandou o Sub-17 e também foi auxiliar do time profissional. Ele chega com a missão de tirar o time da vice-lanterna da Série B do Campeonato Catarinense e buscar a classificação para a segunda fase. Então a gente tem que ser o mais breve possível na tomada de decisão porque a gente tem quatro jogos importantes, precisamos somar pontos e para não correr risco, é realmente possível, a gente cuidou de trazer uma pessoa que conhecesse bem o terreno, o ambiente que a gente está vivendo hoje. Eu estou retornando para a minha casa, aqui eu vou considerar minha segunda casa, tenho uma ligação muito forte com o clube, uma ligação forte com a torcida e sou apaixonado pelo clube, uma oportunidade de honra na minha vida, estava com a vida estabilizada, lá em Lages, há algum tempo já trabalhei, já há oito meses lá, a vida é feita do desafio, então eu recebi esse desafio de retornar para a minha casa.